Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários, Rua Santo Cirute 1045, Centro de Frederico Westphalen, Fone 3744-4231, Mercado Longo, o mercado de todo dia, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados, o ponto da economia Mercado Longo, Fone 3744-6968, Restaurante Oliveira, almoço livre e por quilo, de segunda a sábados, festas e formaturas também no Restaurante Oliveira, Fone 3744-1024, Ótica América, as melhores marcas você encontra aqui, joias, relógios, óculos, troféus e medalhas, Rua do Comércio 829, em Frederico Westphalen, Fone 3744-4958, Ótica América, Tibursk Tintas, Fone 3744-1994, revendedor das tintas Luxcolor, tintas Rosicolor, Coral e outras, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, Fone 3744-1994, Mazoneto, o caminho certo, Mazoneto Peças e Serviços, Fone 3744-2068, Casa dos Rolamentos, Rua Arthur Milani, 247, Sala 8, Bairro Ipiranga, Fone 3744-6737, Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br, Fone 3744-7427, em Frederico. Murilo Pneus, pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes, balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen, Fone 3744-7750. Muito bem no apito, Harold. Começa a partida aqui no Ginásio Ivanildo Gazzoni. São as emoções do Campeonato Municipal de Futsal. Essa aqui é a categoria Master. E você acompanha tudinho aqui na FWTV. Isso aí, tá chegando com força. Gol, 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 gol. Gol, 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 do Palmeirinha, Fox Veículos. Foi ele de novo, Harold. Mossini, Mossini, manda para o fundo do gol. Quase levar o terceiro gol. Vai com tudo agora, tocou para o jogador número 8, que fez o gol, 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 gol. Gol, do grupo da sexta, Ismael Ferrari, olha Isaías Fortes fazendo a jogada, por aqui, gol, 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 do Palmeirinha Fox Veículos. Agora sim, saiu dele, Harold, Isaías Fortes, olha o chute, gol, 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 do Palmeirinha Fox Veículos. É meu amigo, agora foi a vez do Cid jogar para o fundo do gol, as emoções do Campeonato Municipal de Futsal aqui de Frederico Westphalen, olha aí pode ser gol, 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 do Palmeirinha, Isaías Fortes. Depois já começam os outros jogos aqui, olha aí mais um chute e o gol, 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 do Palmeirinha. Foi mais um dele, Harold, o Mocini, e para a gente é um privilégio, né Harold? E também ir na missa, sábado de tarde, domingo de manhã e domingo de noite, é a grande pedida, né? Olha o Henrique pode fazer, feito, gol, 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 gol. Gol, João Henrique Franco é o nome dele, marca mais um para a equipe do Palmeirinha. Jogador número 9, Henrique, botou para o fundo do gol. O próximo jogo para ver o meu irmão Belchior, graça. Terminou. Abração a todos aí e ótima qualidade a sua imagem. Que maravilha, viu, Harold? Está chegando nítido em HD. Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários. Rua Santo Cirute 1045, Centro de Frederico Westphalen, fone 3744-4231. Mercado Longo, o mercado de todo dia, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. O ponto da economia Mercado Longo, fone 3744-6968. Restaurante Oliveira, almoço livre e por quilo, de segunda a sábados. Festas e formaturas também no restaurante Oliveira, fone 3744-1024. Ótica América, as melhores marcas você encontra aqui. Joias, relógios, óculos, troféus e medalhas. Rua do Comércio, oitocentos e vinte e nove, em Frederico Westphalen, fone 3744-4958. Ótica América. Tibursk Tintas, fone 3744-1994. Revendedor das tintas Luxcolor, tintas Rosicolor, Coral e outras. Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, fone 3744-1994. Mazoneto, o caminho certo. Mazoneto, peças e serviços, fone 3744-2068. Casa dos Rolamentos, rua Arthur Milani, duzentos e quarenta e sete, sala oito, bairro Ipiranga, fone 3744-6737, casa dos rolamentos. Atuanet.com.br, fone 3744-7427, em Frederico. Murilo Pneus, pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes. Balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen, fone 3744-7750.